Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. A água ele vai pegar da torrente, do ribeiro. Agora, o pão e a carne viriam dos corvos, recurso sobrenatural, Deus conectando. Agora, eu gosto desses detalhes, isso aqui não tem no Google, você pode colocar lá que isso aqui não. Lê mais uma, gente, se você não pegar é que vocês estão mal, lê o 4 de novo. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos. Vamos nos detalhes, vamos ver a conjugação verbal que Deus usou. Tempo. Se Deus falasse para Elias, vai beber água do ribeiro, porque eu estou ordenando, isso indicaria uma ordem no presente. Se Deus falasse para Elias, vai, porque eu ordenarei, Deus estaria dizendo, depois eu vou falar com os corvos. Agora, dá uma olhadinha, já pegaram, dá uma olhadinha se Deus falou, estou ordenando, vê se Deus falou, ordenarei no futuro. Ó, vê aí, beberás da torrente, e ordenei. Pera aí, então não está no presente? Não. Também não, já pegaram. Não está no futuro? Não. O que significa esse ordenei? Já está liberado. Pera aí, então não está nem no presente, nem no futuro? Não. Passado, já está feito. Então quer dizer, se ele não pegar, nós dois pulam. Então quer dizer que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha falado com os corvos? Com os corvos primeiro. Elias! Pode ir! Porque eu já fiz uma reunião. Só para você ficar vivo. Elias! Eu não vou preparar! Já está preparado!